Até um tempo atrás não servia para muita coisa, não era muito notada. Só fui passar a notar ela nesse confinamento que a gente ficou devido ao coronavírus. Hoje, para mim, ela serve como uma companhia diária. Só convive eu e minha esposa, não temos filhos e a gente costuma observar muito pela nossa janela. Hoje, não era um hábito. Janela, para mim, sempre foi muito além de um orifício que entra em luz. Eu gosto muito da terminologia em espanhol, que é ventana, porque, para mim, é um espaço que você consegue deixar a casa mais fresca, em que você consegue refrescar você mesma, não só corporalmente, mas o olhar. Quando eu estou com a minha janela, falando dela como um personagem humanizado, ela é praticamente o meu plano de fundo, que me deixa calmo. Ela é praticamente a minha porta de entrada para um universo que eu posso enxergar ele todo dia, que ele é palpável, que é uma vista linda, que eu adoro montanha. Adoro, tem uma baita de uma montanha bem diferente, minha casa é bem alta. Muito demais. Mas eu acho que existe uma coisa muito objetiva da janela, né, da gente olhar para fora. A gente tem olhado muito para dentro, tanto para dentro das nossas casas, apartamentos, quanto para dentro da gente mesma. E eu acho que a janela permite a gente olhar para uma coisa maior que a gente. Eu acho que é para isso que serve, para a gente ver o mundo, né. Estou doido, isso vê o mundo, tipo, vê tudo. Vejo passar também algumas recordações de normalidades. Vejo passar pouca gente comparado à normalidade. Vejo passar pessoas com certo receio de se cumprimentar. Vejo passar visitas que não quiseram entrar, que não poderam entrar. O contato com as visitas que chegavam para dar algum recado, para saber de alguém daqui, de dentro de casa, se dava pelo contato da janela e a pessoa do lado de fora, apenas. E também as casas continuam as mesmas. A movimentação que antes estava mais reduzida, tanto de pessoas quanto de carro, agora está voltando aos poucos à normalidade. Todo mundo parou de sair. As únicas pessoas que estavam na rua eram as pessoas que precisavam passear com o cachorro uma vez no dia. E os locais pararam de funcionar fisicamente, né, presença física. Então, não tinham mais trabalhadores na rua, não tinham mais pessoas indo curtir a tarde no museu, no final da tarde, ver o pôr do sol. Não tinham mais famílias andando de bicicleta. Estava tudo vazio. Eu chegava na janela, ficava observando e não tinha nada. Era só o museu. A natureza, a rua vazia, algum carro ou outro. Era bem tranquilo, era como se fosse final de ano em Curitiba, que fica muito vazio. Ultimamente, eu vejo aqui na minha janela as mesmas coisas que eu via antes da pandemia. Meu bairro continua muito movimentado desde o começo. Por aqui, as pessoas não estão ligando muito. Parece que o mundo está normal aqui. Então, muita criança brincando na rua, jogando bola, jogando bola no portão. Aqui do lado da minha casa tem um salão de cabeleireiro masculino, que o homem, o dono meio que fez um bar. E aí, sempre fica cheio de homens lá. Eles costumam fazer algumas festas no final de semana. Então, eu sempre vou na janela dar uma olhadinha, como é que estava o movimento da rua, que continuou o mesmo. Quando começou o isolamento, eu acho que eu quase não olhava para a janela. E depois de um tempo, a TV fica chata, o computador fica chato, os jogos ficam entediantes. E aí, eu me contentava com o olhar para a rua mesmo. Da janela do meu quarto, é onde eu passei mais tempo. Eu estava gestante, trabalhei em home office, passava a maior parte do tempo com essa vista. Da janela do quarto. E depois, a minha bebê nasceu. E também é onde eu passo mais tempo. Até embaixo da minha janela, eu peguei alguns pneus e fiz três canteiros. Coloquei algumas hortaliças, por causa do aroma, o aroma delas pela manhã, quando a gente irriga. Porque se transformou num hábito, agora, olhar pela janela. Antes, não. Como eu trabalho como editor de vídeo, eu fico no meu computador o dia inteiro. Então, a minha rotina é ficar sentado. Eu acho que se eu não tivesse a janela, com certeza eu tinha surtado. Então, ela foi um dos objetos principais da minha vida. Tanto que eu falo dela o dia o tempo todo. Então, é interessante, né? Um objeto de tanta importância assim. Eu não conseguia mais fazer mais nada. Nada. É como se eu tivesse travado. Eu até ficava um pouco angustiado, porque aí você vê alguns vídeos, e você vê na internet, e você vê na TV. Ah, porque agora eu estou pintando, porque agora eu estou cozinhando, eu estou fazendo pão. Não. Isso não aconteceu comigo. Nada. Nada me despertou do desejo de fazer, de aprender, de começar. Não. Não. Eu fiquei numa letargia total. A gente fica naquela expectativa, ah, vamos fazer tal coisa, tal coisa, antes da bebê nascer, porque depois que nascer, a gente não vai mais poder fazer tão cedo. Nem muita coisa que a gente tinha deixado de fazer, se soubesse, teria ido a mais restaurantes, né, e tal. Coisas que a gente já ia ter que abrir mão por conta do nascimento da bebê, a gente já teve que, antecipadamente, já parar de fazer. No começo da quarentena, que ainda era o final do verão, e tudo mais, logo depois do verão, entrava sol da minha janela, e era o contato que eu tinha com o sol também. E conforme foi passando o tempo, o sol foi parando de entrar da minha janela. Então, acho que isso é uma coisa que mudou um pouco a minha relação, porque eu valorizava muito aquele sol, e quando já não tinha acesso àquele pouquinho de sol, foi uma coisa ruim pra mim. Durante os anos que eu moro aqui nesse apartamento, deve ter uns quatro, cinco anos, eu sempre percebia, assim, tipo, no final, nos momentos, assim, que tipo, ah, em um momento do ano, o sol se põe no mar, em outros, eles se põem atrás dos prédios. E esse ano eu vi todo o processo, sabe? Tipo, todos os pôres do sol entre o mar e os prédios eu vi. E é doido você perceber isso e você notar a passagem do tempo a partir disso, sabe? E aí, de manhã, eu vi o nascer do sol fazendo café ou chá. Então, eu era muito vibrada na projeção da parede, em como a minha sombra ficava na parede, esse horário. E aí, eu comecei a definir várias coisas na minha vida com esses horários, organizar a minha própria rotina. Eu sabia quando o sol tava batendo, aí eu tira esse horário de dez da manhã até três da tarde aqui é muito, muito quente e tem que ficar com costina porque fica muito, muito, muito sol, muito quente mesmo, muito quente. E aí, eu deixava com costina, mas eu sabia, sabe? Eu sabia quando dava quatro horas, quatro e quinze, que a luz tava ficando diferente aí eu ia abrir a costina e era o final do dia. Então, era a hora que eu meditava, que eu botava a música e eu comecei a definir a minha rotina muito pela janela, né? Pela luz que entrava. Hoje, da minha cama, é possível observar o pôr do sol pela minha janela. É uma visão diferente, parece que enquadrou, semelhante a uma fotografia, sabe? Ficou melhor. A gente hoje para pra observar o pôr do sol quando possível, né? Com mais frequência, pela janela. E várias coisas, até a chuva mesmo, a gente costuma observar a chuva, né? Hoje em dia. E depois dos incêndios, ser sinos tão graves, somente a chuva que trouxe a vida de novo pra esse bioma, né? Que a gente observa. A minha relação com a janela mudou quando, principalmente, quando o meu cachorro se mudou pra cá com a gente. Porque ele passa o dia na janela. E as pessoas, quando eu saio passear com ele, as pessoas me param e me perguntam se ele é o cachorro que fica o dia inteiro na janela. ele virou um porteirinho do prédio, assim. E é engraçado porque era uma pessoa que eu nunca tinha prestado muita atenção, né? Porque ele é um vizinho que tá, acho que, há menos de um ano morando aqui e eu pouco via também. Mas me chamou a atenção era uma camisa azul que estava pendurada no varal dele. A lapanderia dele fica de frente da minha lavanderia. Então, todas as vezes que eu entrava na minha lavanderia, eu olhava pra janela, olhava pra janela dele e via aquela camisa azul. Aí você vê aqui uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, três meses. Aí eu falei, não, tem alguma coisa acontecendo com esse vizinho. Né? Cadê? Né? Não é possível uma camisa azul ficar tanto, tanto, sem pendurada, né? quando começou a aparecer mais a barriga, que foi lá pelo quinto, sexto mês, coincidiu com o período que começou o isolamento. Agora, os outros familiares passavam de vez em quando, ficavam do outro lado do portão, vieram muito pouco aqui em casa durante os últimos meses da gestação. A gente, no final, assim, a gente fez uns dois encontros, só as mulheres da família, na parte externa, assim, com máscara. Nós queríamos fazer um chá, acho que era no final de semana, na Semana Santa. Daí, eu vira uma amiga minha de Goiânia pra cá, tá? Daí, começou o isolamento, a gente falava, será que em maio vai estar normal as coisas? Será que... Ainda ficava aquela esperança, né? De normalizar e conseguir fazer o chá, e daí foi caindo a ficha, assim, de que não, que não ia passar tão cedo, que eu fui desanimando já. todo dia eu tinha uma rotina de sair cedo pra ir trabalhar, retornar, ou até mesmo no período da tarde, né? Fazer outros afazeres, né? Ter outro tipo de trabalho, ou até mesmo de passear, ou pagar algumas contas. E com a pandemia, como se aquela janela tivesse fechado, mesmo eu tendo o mesmo movimento do abrir, mas assim mesmo me sentia presa, porque eu apenas ia ter só um olhar através dela. E isso deixou fazendo com que estivéssemos presos dentro de casa. foi o primeiro hospital de campanha do Brasil a ser montado, foi esse aqui de Guarulhos. Eu fiquei, na verdade, feliz. Achei bacana. E faço parte de um grupo no WhatsApp aqui do condomínio, e houve toda uma discussão calorosa, inclusive, no grupo, porque pessoas que se colocavam contra, outros a favor. E aí ficamos mesmo bem preocupadas no começo, tanto eu quanto minha filha, eu por ter também alguns probleminhas de saúde, a minha filha por ser asmática. No primeiro momento, eu achei que se eu pegasse essa doença, eu morreria. Eu falei, não, eu vou morrer. Como aqui em Chapados Guimarães, o Parque Nacional todo ano nesta época de agosto e setembro costuma ficar em chamas devido às pessoas mesmo, em beira de estrada, geralmente começa em beira de rodovia o fogo. Se alastra por todo o Parque Nacional. Então, aqui, quando a gente começou a ver ao longe alguma fumaça preta, começou a sentir cheiro, começou a cair fuligem de longe, a gente achou que fosse um pouco mais longe. porém, pouco depois, é coisa de minutos. Como a gente mora praticamente ao lado do Parque Nacional, essas chamas já deu para visualizá-las. o fogo. Não está andando não, não está andando não, os caras estão voltando de volta. o fogo aí, já estão voltando, mas não vai passar não, os caras estão voltando de volta, o fogo aí, os caras estão voltando de volta, olha, olha o fogo em cima aí, olha, entendeu? está subindo aqui já, entendeu? Rapaz, olha, está do lado aqui, não tem um pata não. Olha, faz muito tremendo, meu Deus, entendeu? Rapaz, fazendo a gente parar aqui no meio da pitata aqui, ó, meu Deus do céu. Ele é o penhado, vai. Então, através dessa janela, eu percebi também muita dor, porque muitas pessoas familiares vieram a perder seus entes queridos, ou mesmo sendo aqui da cidade, ou de outras cidades, ou de outros estados, então, isso nos afetou emocionalmente, por quê? Porque nós sentimos essa mesma dor. Mais médico, pediatra, ultrassons, e só, ainda com muito cuidado, medo, a primeira vez, eu lembro que a primeira vez que eu tive que sair de casa depois do isolamento, assim, para fazer uma outra som, foi meio assustadora, assim, acompanhamento médico, como eu tive, acompanhamento do obstetra mensal, uma vez por mês, e mesmo com a pandemia, não reduziu as minhas, eu acho que no último mês era para ser semanal acompanhamento, mas foi quinzenal, por causa da restrição de horários, para ter menos gente nos consultórios, senti diferença nas ultrassons, que teve as últimas, teve ultrassons, uma ultrasson, um morfológico, que teve muita imagem da bebê, que foi muito legal, e que meu marido não pôde entrar, por causa da pandemia, ele ficou muito chateado, daí a médica tirou bastante foto, fiz chamada de vídeo, para ele poder ver a carinha da bebê. Não ter notícia de saber como é que ele estava, né, uma pessoa que eu nunca tinha nem prestado atenção, mas por conta de todo esse clima da pandemia, eu passei a ficar ligada naquela camisa azul, até que acho que durou bem uns quatro meses, aí um belo dia eu entrei na lavanderia e as janelas do apartamento dele estavam abertas, e a camisa não estava pendurada, e eu falei, nossa, meu Deus, o vizinho apareceu, ou será que veio algum parente, né, tirar as coisas, fiquei, né, aí meio que fiquei com medo, mas eu saí assim um pouquinho no corredor, até que uma hora eu fui levar o lixo na lixeira e encontrei com ele no corredor, e aí fiquei super aliviada, mas mesmo assim ainda não tive coragem de falar nada, depois uma segunda vez que encontrei com ele, eu comentei, eu falei, olha, me perdoa, eu não sei nem seu nome, a gente não se conhece, mas eu, da minha janela, eu olhava pra sua janela e via que estava sem movimento, o apartamento, a semana, a mesa, e eu falei, eu fiz até a oração pro senhor, né, pedindo a Deus que onde quer que o senhor estivesse, que o senhor estivesse bem, aí ele deu risada, ele falou, eu agradeço, aí ele falou que estava em outro estado, que aqui esse apartamento, na verdade, é um apartamento mesmo de passagem pra ele, ele trabalha no aeroporto, e que eu moro bem próximo ao aeroporto internacional, né, de Cumbica, e ele falou que ele ficou preso mesmo, na pandemia ele ficou preso, ele não, os voos foram interrompidos e ele não tinha como vir pra cá. A gente ficou num cenário desolador, né, incêndio de grandes proporções do lado da casa da gente, chamas de 3, 4 metros de altura, e nuvens de gafanhoto gigante, a gente achou que estava praticamente no final do mundo, né, no fim dos tempos, praticamente cara a cara com o fogo, né, não tinha pra onde correr, você olhava pra um lado era fogo, pra outro lado fogo, e você ficava isolado no seu quintal. Algumas famílias também lutando para apagar os incêndios, estavam chegando no seu quintal, ameaçando a sua casa, animais também morreram, animais domésticos, animais que a gente costumava criar pra alimentação, né, como galinhas, porcos, que é comum aqui na região, vieram a perder a vida com os incêndios. Isso foi terrível, né, foi uma experiência horrível. A Helena, ela estava agendada para nascer dia 17 de junho, agora de 2020, né, mas acabou que no dia 15, eu comecei a sentir mais dor nas costas, umas cólicas, e tal, daí a gente estava assistindo no filme, eu falei, acho que está aumentando essa cólica, está estranho, falei para o meu marido, daí saiu um, 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 não chegou a estourar minha bolsa, saiu um, é um, um corrimento que chama tampão mucoso, e eu comecei a ter cólicas, falei, eu acho que é agora, tá, tá estranho isso, daí, ainda eu fui secar meu cabelo, me arrumei, daí, eu falei para o meu marido, ele, você está se arrumando, eu falei, eu estou, nós vamos para a maternidade, ele, sério, eu falei, sim, estou sentindo dor, não vou, comecei a tentar falar com o meu médico, ele não respondia, daí, me arrumei tudo e fui para a maternidade. era muito horrível, assim, a questão das ambulâncias, né, da sirene, as sirenes, eram, tinha dia, assim, punk, dia inteiro, vai e vem de ambulância, vai e vem de ambulância, porque o que eu falei, as pessoas em estado mais grave, elas eram, ou levadas para hospitais em São Paulo, ou para o hospital geral, aqui atrás, ficar um quilômetro e meio, mais ou menos, do meu condomínio. Durante a pandemia, eu perdi uma amiga minha, que era professora, que trabalhava comigo na escola, ela não morreu de Covid, mas ela morreu de suspeita de meningite, mas mesmo assim, não deu para que, não deu para a gente fazer uma despedida legal a ela. Teve sim um velório para ela, mas nós podemos ficar somente lá, no velório, eu e minhas colegas, né, da escola, e os familiares dela, e amigos, né, os familiares, somente uma hora. Então, ou seja, uma despedida que, não foi longa, mas foi assim, uma dor por não poder nem abrir o caixão, uma dor por não poder ficar muito tempo ali com a pessoa. Então, foi muito assim, triste. Então, quando o fogo veio, como foi rápido, né, não teve tempo de um ajudar o outro, cada um estava no, cuidando do seu quintal, né, e como eu contive, eu nem tive o que fazer, na verdade, né, eu tive que pegar um rastelo simples desse e bater nas folhas que estavam no quintal, porque o fogo já estava invadindo, né, e nisso ele passou muito rápido, né, e passou. E assim que ele passou as chamas maiores, a gente pegou um pouco da água do poço, né, e começou a jogar nos, nos palanques das cercas, né, nas lascas de cerca, para poder apagar, para não carbonizar toda a cerca, mas, não teve tempo, né, a vontade mesmo era de fugir, né, proteger a minha família, porque as chamas eram muito altas, muito quentes, o calor muito intenso, né, o barulho é assustador, né, do mato seco queimando, de forma uma fumaça preta e um barulho muito forte, é bem, é bem assustador, né, você ficar cara a cara, assim, com chamas de 4, 5 metros de altura, é muito, é perigoso e assustador mesmo. E o parto foi muito tranquilo, muito rápido, a Helena nasceu super esfomeada, nasceu grandinha, gordinha, nasceu com 51 centímetros e meio, e 3,775 quilos, bem gordinha, cabeluda, agora que tá caindo o cabelinho dela. A galera é muito egoísta, porque eles só conseguem enxergar o lado deles até o momento que afeta eles, então a galera, principalmente, não mudou nada com a pandemia, na real, na real, acho que talvez piorou, né, porque, com o fato daqui ser uma cidade que tem muito, teve muito, né, teve e tem muitos casos do Covid, a maioria desses casos vem devido a essas empresas que voltaram a trabalhar, e aí, com isso, a gente tem um maior número de pessoas com o Covid-19, tanto aqui, quanto em Itaberita, que é uma outra cidade que não foi atingida mais, é uma cidade que tem muito, muita gente dessas empresas, então, acaba que as empresas mesmo, quanto delas, que estão causando o maior surto de Covid, são essas empresas, na cidade, além da galera não ter essa, essas medidas, não seguindo essas medidas provisórias. E aí, aconteceu o inesperado, eu contraí a Covid, eu fui fazer uma ressonância magnética, e o laboratório era um lugar extremamente fechado, com ar-condicionado, o exame atrasou muito, eu fiquei duas horas dentro daquilo ambiente, e acabei sentindo sede, tirei a máscara por alguns instantes para beber água, e eu acho que foi nesse momento. E, passado uns três dias depois desse exame, eu comecei a ter uma dor de garganta, comecei a ter febre, e aí foi, lá bem abaixo, aí eu fui ao médico, fiz um teste positivo. aí, aí foi um pânico, né, aí foi um pânico, porque o meu medo maior era em relação à minha filha, de ter passado para ela, e passei, só que ela foi assintomática. E fui motivo de chacota dentro da minha família, porque eu sou de uma família em que a maioria é bolsonarista e negacionista, né, e eles achavam que tudo que eu estava fazendo era um grande exagero, né, e aí eu pego e contraio a Covid, né, inclusive eu vi isso do meu pai, né, tá vendo? Eu sabia quem fica confinado demais é que pega. Então, eu vivi todo esse turbilhão de coisas, né, que é, assim, você fica com o seu emocional extremamente abalado e ainda tem que ouvir essas coisas e relevar, porque é o meu pai de 75 anos falando, e aí a gente releva, né? Aqui onde eu moro, a maior parte das manifestações que eu escutei eram contra o Bolsonaro, né? eram panelaços e foi bem naquela época, não sei, um mês, dois meses depois que começou a quarentena, que teve um monte de trocas de ministro e tudo mais, que era a época que as pessoas estavam mais engajadas, né? E aí tinha muito panelaço, muito panelaço todos os dias e meia dúzia de pessoas gritando a favor do Bolsonaro. E aí, com o tempo, foi diminuindo, diminuindo até que parou. mas foi engraçado porque eu sempre da minha casa escutava a mesma pessoa gritando muito claramente, porque era um cara que gritava de uma forma muito... dava pra distinguir muito bem que era ele sempre. E aí eu ficava brincando que eu ia encontrar ele e a gente ia ficar amigo, porque eu sempre escutava a mesma voz e ele sempre gritava várias coisas contra o Bolsonaro, tipo Bolsonaro, genocida, não sei o que. Entendo que no momento que a gente tava vivendo talvez seja a única forma ou a melhor forma, também não sei se é, Enfim, mas uma forma de manifestação, né? Das vozes que tão trancadas dentro de casa. Ganhar força, eu acho que desde o primeiro dia de pandemia com o desgoverno do presidente, né? Eu acho que foi aí que começou a ganhar. E eu não lembro exatamente quando começou a perder. Mas eu acho que elas pararam porque a gente tá cansado, eu acho, assim. E existe aquele movimento, né? Da gente se acostumando com as barbaridades mesmo. Acho que a gente ser massacrado o dia todo com tantas coisas absurdas. Se fosse pra gente bater panela, a gente bateria panela o dia todo, sabe? Mas eu acho que talvez por isso elas tenham parado. Eu acho que ninguém aguentava mais bater panela todo dia e acabou que eu não sei, Mas acho que 2013, por exemplo, começou na panela e aí podia ir pra rua e aí o movimento ele vai ganhando força ou vai perdendo também, mas enfim, ele tem outra cara depois. E a gente, nesse contexto, acho que não pôde avançar mais do que os panelaços, sabe? A chapada dos Guimarães a estimativa é que os incêndios já atingiram 6 mil hectares da área de proteção ambiental. moradores, fazendeiros e donos de pousadas dão apoio aos bombeiros e aos militares do exército no combate ao fogo. Quem não ficaria feliz com chuva agora? Mas essa durou pouco ontem à noite e foi só em pontos isolados na área urbana de Chapada dos Guimarães. A área de proteção ambiental continua queimando. Os ventos fortes mudam de direção a todo momento. E isso dificulta o combate ao fogo que circulou em torno da base da Força Aérea que teve a estrutura protegida pelas equipes de combate. Mas olha só, do outro lado fez um estrago e daqui pela fumaça a gente consegue ver para onde foi em direção à trilha top de fita. Eu creio que se eu estivesse por aí andando em algum lugar a gente poderia ter sido pego. Alguns foram, alguns tiveram queimaduras e tal. Vários animais morreram no campo, na pastagem, que nem eu disse os animais também morreram porque não deu tempo nem tirar. Não deu tempo de socorrê-los. Agora a sensação das chamas por perto foi uma total... eu não sabia o que fazer. Naquele momento eu me senti muito pequeno porque as chamas naquela altura, naquela intensidade, o calor dava para sentir na pele a vários metros quando o fogo ainda chegar eu dava para sentir. Da janela de casa dava para sentir a temperatura. Muito quente. Quente demais. E sobre o incêndio é que praticamente se você ver todas as árvores todas elas estão com os troncos carbonizados, pretos, negros, com a altura e a intensidade que o fogo passou. Todas as árvores guardam a recordação do fogo e fica assim. Ainda bem que o cerrado praticamente se recupera, mas não sei até quando. Vamos ver. E a outra situação foi o pai da professora também de uma escola onde eu também trabalho, mesma escola. O pai dela sim veio a falecer de covid. Então também foi uma situação difícil porque a gente não pôde nem mesmo se aproximar da professora porque ela por ela ir lá só ter resultados sobre o pai dela e esse nem veio lá. Esse nem aquele momento de você ficar perto do caixão não deu. E até com a própria profilha dele ela é como se a gente também estivesse se sentindo impotente por não poder ter essa aproximação dela. A perda do pai dela poder não ter ido, dado o último abraço, dado o último adeus. Vejo que ficou essa sequela nela. Agora na pandemia também apareceu um moço que ele fica ele bota uma caixa de som num estacionamento que tem aqui que dá pra ver da minha janela e ele fica cantando horas a fio uma tarde toda e aí ele tem tipo assim cinco músicas no repertório que eu já sei todas de cor e é isso, entendeu? É uma relação de amor e ódio com ele mais ódio do que amor eu acho mas é bom que dá motivo pra gente reclamar de alguma coisa que não seja a pandemia a gente se ocupa. Gente, cada dia que passa tá mais alta essa porra, velho. Socorro, velho, socorro. A gente acabou ficando mais próximo eu acho dos vizinhos. Quando eu tive a covid eu tenho uma vizinha em especial aqui que mora no mesmo andar que a gente tem um pouco de amizade e a minha filha acabou minha filha que não mora aqui comigo que também é amiga dela acabou contando pra ela e pedindo pra ela dar um alô caso eu precisasse de alguma coisa e essa vizinha acabou contando pra outras duas vizinhas e teve todo um movimento de solidariedade sabe das pessoas começarem a me mandar mensagem e eu não tinha essa relação com os vizinhos né Miriam se você precisar de alguma coisa precisa que vai ao mercado precisa que vai à farmácia e inclusive de preparar alguma coisinha pra eu comer sabe a gente sabe que você não tá bem posso te levar um almoço eu deixo na sua janela então assim eu tive duas vizinhas que prepararam uma refeição deixaram na janela e uma delas foi num sábado ela falou olha eu tô pedindo uma pizza pra nós eu vou pedir uma pra você também eu falei não mas não precisa ela falou não mas eu gostaria de pedir uma pizza pra você eu falei tá bom então eu aceito né as pessoas do nosso país né em especial daqui da minha região eu falo daqui né é um povo muito caloroso no cumprimentar-se no beijo no abraço no aperto de mão no toque no sentir e essa pandemia obrigou a romper isso né a tirar isso que é próprio do nosso povo né que é próprio daqui das pessoas da minha região então isso de certa forma foi afetado né hoje a pandemia deu uma acalmada e o que é que a pessoa percebe que as pessoas como se desaprendessem sem cumprimentar né o receio deixou aquele questionamento como eu vou cumprimentar fulano né e como será depois que isso tudo passar né o início essa retomada né desse cumprimentar caloroso né com certeza vai ter um certo receio a criança eu acho que fica mais apegada ainda com os pais porque já era pra gente tá saindo mais já era pra ela ter uma noção assim de vida social que ela não vai ter então acho que eles vão as crianças ali que tão crescendo na pandemia elas vão ficar um pouquinho mais antissociais assim eu imagino né que vai demorar pra poder ir numa festa pra ver muita gente junto barulho eu imagino que eles vão ficar um pouco mais enjoadinhos né nesse sentido eu acho um lado negativo já era pra ela estar convivendo com mais pessoas então nós passamos ser muito mais digital éramos mas aí com o período pandêmico eu percebi que nós acabamos nos tornando muito mais digital então de que forma como se a gente estivesse estando com o outro mas sem sentir o outro porque através de digital você conversa você pergunta mas você não tem aquele olhar mesmo por vídeo mesmo por qualquer de outra forma né de conversar não é a mesma coisa de você estar com a pessoa presente lá você anda na rua de carro você vê as pessoas nos pontos de ônibus um encostado no outro na praça tomando cerveja fumando narguile sabe assim fora o que a gente vê pela televisão das praias das festas das aglomerações tanto que a gente tá aí a eminência é mesmo de que vai ter um pico de novo da doença né então não consigo achar que enquanto sociedade vamos sair melhor não vamos hoje é dia 2 de julho primeiro dia da liberação dos bares do Rio de Janeiro a gente tá aqui na Dias Ferreira e tá realmente todo mundo eu acho que eu sinto bastante raiva sabe sinto muita raiva não sei nem pra onde direcionar tanta raiva eu acho que é muito muito egoísmo não sei sinto muito injustiçada de certa forma e é exatamente o que você falou parece que sou só eu e não é nem não precisa ir muito longe né na minha própria casa assim eu sinto que sou só eu também com a minha família e tudo mais e olhando lá pra fora eu fico pensando que é porque aquelas pessoas estão ali que eu tô tendo que ficar em casa sabe como? e que eu sinto ao mesmo tempo que eu tô ficando em casa por pessoas como aquelas que estão ali fora também então eu sinto que eu tô fazendo o papel que todo mundo deveria estar fazendo também e isso me gera muita revolta me gera raiva me gera angústia e cada vez mais desesperança sabe eu a cada dia que passa eu acho que eu acredito um pouco menos nas pessoas isso é tão triste porque assim sério vindo de mim que eu sempre fui a pessoa que mais acredito no ser humano da vida mentira né mas assim eu sempre fui a pessoa que acredito muito no ser humano eu acho que as diferenças foram escancaradas demais nessa quarentena porque é isso de você furar a quarentena de você sair pra bar de você aglomerar eu acho que diz muito sobre as pessoas sabe porque diz muito sobre compromisso coletivo e são coisas que eu não vi então eu vejo o Brasil igual ou pior talvez gente que coisa horrível falar isso mas eu nunca tinha parado pra verbalizar isso que eu tô falando prejudicou bastante eu acho que voltar como era eu acho que jamais vai da forma que era o turismo aqui como eram as pessoas muito difícil acho pouco provável muitas pessoas se foram muitas né eu conheço várias pessoas que faleceram né tenho amigos que faleceram e muitas pessoas resolveram se mudar da região né porque perderam seus entes queridos não veram mais sentido em continuar aqui então foi bem prejudicado mesmo mas a esperança positiva é essa né eu tenho sempre esperança positiva tem tanta coisa ruim acontecendo todo dia acontece mas essas coisas passam sabe se a gente pensar pela questão mais lógica tudo vai passar na questão temporária sabe na questão do tempo espaço tudo vai passar em si e a gente vai ter que se virar a partir disso entendeu tudo vai acontecer e a gente vai ter que dar a volta por cima mesmo e a gente vai ter que procurar alguma forma de dar a volta por cima que a gente não pode ficar estagnado principalmente eu e pessoas da minha família pessoas que vivem aí que são tipo assim a gente é pobre tá ligado e se a gente parar pra tipo ficar remoendo tristeza problema que tá vindo aí que a gente não vai pro lugar nenhum mesmo aí que a gente vai ficar onde essa galera que tá em cima quer que a gente fique eu não vou deixar isso aí me abalar não o negócio é vamos bora aconteceu coisa ruim vamos tentar de novo aconteceu coisa ruim de novo vamos tentar mais uma vez e tenta uma hora vai dar certo você morar em salvador e você poder ver o pôr do sol da sua janela se você não valoriza isso eu sempre falo que se eu um dia parar de me impressionar com isso todos os dias podem me internar então eu sempre tive essa relação mas eu acho que você conseguir olhar pra fora e olhar pra esses ciclos naturais eu acho de pôr do sol dá uma sensação de que o que a gente tá vivendo é não é menor eu não gosto de falar isso porque eu não quero diminuir a pandemia mas sei lá sabe aquela sensaçãozinha no fundo do coração que tudo vai ficar bem eu acho que me traz isso porque enquanto você tá envolto nessas quatro paredes e você olha pra fora pela janela é praticamente te conecta com o mundo lá fora não te deixa preso ou não te dá essa impressão que você tá preso que a janela te mostra que você pode sair o tempo todo que você não é só o que tá aqui dentro mas você o que tá lá fora também que você tem coisa pra fazer lá fora sim você tem uma vida e que o mundo tá vivendo e que você tá atuante nele que você não tá fechada nessa caixinha nessas quatro paredes janela serve pra te dar perspectivas janela te serve pra muita coisa além de soprar um ventinho gostoso aí sim esse momento que a gente tá passando vai marcar muito a minha gestação o meu pós-parto né até as fotos as fotos da gestação todas feitas em casa eu já eu poderia até de repente ter me deslocado até o estúdio mas eu achei bem significativo assim a gente fazer na nossa casa marcando mesmo esse momento de isolamento né tô montando o álbum agora e tem essas fotos na janela e tudo a gente vai lembrar esse período né as fotos das pessoas com máscara das poucas visitas que a gente tem e com certeza a gente vai falar pra ela minha filha quando você nasceu a gente tava no meio de uma pandemia a única visão que a gente tinha era essa é Música 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 Música